Agora vamos falar do Sergipão 2016. A primeira partida da final é amanhã à noite na Arena Batistão. O tricolor da Serra e o Sergipe brigam pelo título do estadual. E lá em Itabaiana, não se fala em outra coisa, Gilvan. E como na Serra tudo é motivo de aposta, a temporada já está aberta, hein? E vale tudo. É, vale tudo mesmo. Tem gente apostando dinheiro, moto e até animais. Nas esquinas, praças, no centro comercial, o assunto é um só. A decisão do campeonato sergipano entre Sergipe e Itabaiana. A expectativa é muito grande. A galera vai descer em peso para o Batistão. O Itabaiana chega à final da competição quatro anos depois. Foi também em 2012 que o tricolor conquistou o último título estadual. O torcedor está motivado. A camisa do Itabaiana é destaque nas lojas e nas ruas. Um outro detalhe também tem movimentado a cidade e empolgado o torcedor do Itabaiana. Aqui já está aberta a bolsa de apostas para a decisão do campeonato estadual. A prática é uma tradição por aqui. Muitos chegam a afirmar que Itabaiana é a capital sergipana da aposta. O itabaianense é aquele sujeito. Se você chegar pra ele e disser, olha, daqui Paracaju tem 200 pés de árvores. O outro chega e diz, rapaz, eu não acredito não. Vamos apostar. Pronto. Motivo pra aposta. Vamos apostar no Itabaiana. Até galinha morta se aposta aqui. Porque ninguém aqui é bobo de apostar numa galinha viva que ela pode correr. Você já pega a galinha morta prontinha pra comer com a cervejinha depois do futebol, né? E olha, por aqui se aposta de tudo. Aposta a cavalo, moto, o que tiver, dinheiro, o que tiver. A Dilson mantém a tradição e já fez uma aposta. A caixa de cerveja é com o direito do nosso campeão ser campeão Itabaiana, com o direito do perdedor ele tomar a cerveja aí, né? Seu Antônio está tão confiante na conquista do título pelo Itabaiana que apostou 2 mil reais em dinheiro. O time bem montado aí, a gente sempre vendo os jogos dele, né? O atentivo pra isso. Se perder? Se perder já foi. Vamos apelar pra outro. Então, quem leva melhor? Sergipe ou Itabaiana? Façam suas apostas.